Hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette Nossa, mas não faz isso não, cara, pelo amor de Deus Pode te dar um venho, senhor? E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Saio os loucos da cabeça Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette Isso mesmo, rapaziada No vídeo de hoje eu vou fazer Uber com o meu Corvette Eu fiz um vídeo desse aqui no canal uns tempos atrás E vocês gostaram demais, tá ligado? A meta de like foi batida muito fácil Então eu tô aqui novamente pra gente fazer esse teste aí na sociedade Que é fazer Uber com o Corvette Eu tenho um aplicativo de um amigo meu que eu peguei emprestado Que faz Uber com o Celta E eu vou usar esse aplicativo pra ir atrás das corridas de Uber Só que com o Corvette E galera, eu quero ver a reação de quem entrar no carro, tá ligado? Porque você vai lá, pede um Uber E tá lá parecendo que vem um Celta Mas na verdade vem um Corvette Mano, eu ia ficar em choque, tá ligado? Eu ia ficar meio assim, tá ligado? Mas só na prática pra gente descobrir Então vamos começar aqui Vou sair daqui de casa agora Vamos esquentar aqui o caranga, né? Pra nós dar aquela saída Vai, liga, tem sésamo Aí, já pensou, Fih? Você pede um Uber ver um carro desse Já vamos colocar uma metinha de like aqui Se vocês quiserem a parte 3, tá ligado? Uma meta de like de 100 mil E eu conto com a ajuda de vocês Vamos deixar o likeão E se você quiser mais vídeos igual esse Se inscreve aqui Porque vocês se inscreveram Eu sei o que vocês querem que eu trago muito mais E aí, meu amigo, eu me preparo, né? Porque a gasolina aqui pra fazer Uber Sai cara brincadeira Então deixa o like e se inscreve aqui no canal Vamos sair daqui de casa E vamos começar mais um vídeo hoje Rapaziada, ó Tá tocando aqui o troço Pra aceitar Ando aqui pertinho já Pertinho Jailson Jailson, Jailson Aqui pertinho Aqui já não saiu o praço Acho que aqui é Aqui é Tá bem Opa Jailson Oi De Uber é Jailson Mas esse é Uber? É esse aqui É que o carro que eu trabalho normalmente estragou Aí eu vim com esse Tem algum problema? Não, de boa Não? Mas você não vai correr muito não Não, não Pode entrar aí, ó Como que abre aqui? É só apertar ali o botão eletrônico Aí, isso, ó Tranquilo? Baixa esse carro, hein? É baixo Você tá indo pro Yacht Club Isso Yacht Club Peraí, tipo por assim, você não vai correr não, né? Hã? Você não vai correr com esse carro? Não, não, aqui o negócio é suave Suave que é Rapaz, o Celta, o dedo estragou Mas você trabalha com esse carro, compensa? Ah, compensa, né? De certa forma, compensa, né? Mas pra trabalhar de Uber, dá pra comprar um carro desse? Ah, não sei Ah, já não sei Nossa, cara, mas tu vai correr Hã? Mas eu vou louco, não ia correr não, véi É que dá uma patinadinha, né? Ah Dá uma patinadinha só Entendi Mano, mas não corre não, véi Não, não vai me dar nota ruim lá, não? Não, pelo amor de Deus Não, então não me dá nota ruim lá, não Não, tem que ter um negócio Não, é despregado O meu chão parece que tá molhado, né? É, tava chovendo hoje Mano, mas... Mas o chão tá meio molhado Nossa, mas não faz isso não, cara Pelo amor de Deus Calma Não, não É que... Por isso que eu não queria E trabalhar com esse carro Sabe, mas eu não posso deixar de trabalhar Não, mas eu não quero te fazer isso não, pelo amor de Deus Eu não posso, entendeu? Porque senão... Como que não é mais... Não... Agora, olha isso, cara O carro ali na frente, véi Semáforo, tá louco? Essa rua é muito movimentada pra correr assim Não, mas não passou de 50, entendeu? Não, como que não passou de 50, pelo amor de Deus? Não, não passou, é o limite da via aqui Respeita aquele limite da via Não, pelo amor de Deus Isso, ó Tô tremendo já Ah, graças a Deus Tá chegando Tá chegando Caiu o seu celular aí? Caiu Acho que não escapa daí não, hein? Aí, ó Não caiu pra fora Tá certo Aqui já, né? Graças a Deus Eu acho que tô passando mal Ainda bem que agora eu não tenho mais como correr Ah? Não, mas eu falei pra você que você ia chegar inteiro, Jailson O amor de Deus Olha o Jailson Aí, é por aqui, né? Pode ser aqui mesmo? Pode ser, hein Ah, cara, deixa eu ver aqui Eu deixo ela ali na frente Aí, beleza? Então, ó Deixa uma nota boa pra mim lá, hein? Deixa eu abrir aqui No botãozinho aí Aí Não quero mais andar com você não, cara Deixa uma nota boa pra mim lá, hein? Tá bom O cara ficou meio fraco Coisa de louco do Net1 A cara do cara é melhor Grave reteira Mas é o seguinte, mano Vamos continuar rodando aqui Vamos ver se não encontra mais passageiro, tá ligado? Pra não explicar aí E acabar aí dando a carona Rapaziada, tá tocando aqui, ó Aceitei Que perto, mano Que perto E não deu sorte De ficar parado, tá? Não tive que dar uma volta Mas enfim Chego ali E é uma menina Uma mulher Hum, o que será que vai dar isso aí, mano? Esse aqui Esse aqui Tá Agora Será que vai ser a reação? Será que vai ser a reação? Opa Olha aqui Deixa eu ver se quer ver A menina é linda Acho que é linda Ah, eu acho que é uma cadeira Uma cadeira aqui 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 Oi Pedi Uber Não entendi Você pediu Uber? Pedi É o Uber É o Uber Você é Uber? É É que eu Mas no meu aplicativo Tá falando que é um céu Ah, é porque o carro Estragou Eu tive que vir com esse Tem algum problema? Não Não, mas Tenho certeza Que é você Não, eu aqui Aqui, no aplicativo Aqui Tá Como é que abre essa porta? É só apertar ali por dentro Ali, ó Ixi, moço Nem sei abrir É, ó Vou abrir pra você aqui Nossa Oi, tudo bem? Você me desculpa, viu? É que não deu pra vir com o céu O céu destragou Eu acabei vindo com esse, sabe? Não sei se tem problema aí Não Não Imagina Mas tem problema Meu Deus Você tava treinando ali na carreirinha? Tava, tava treinando Eu sei Mas você faz Ah, eu tô na carreirinha, né? Ah, eu trabalhei como Uber, né? Aham Gente do céu Tem que ir rápido Pra as corridas render, sabe? Aham, é É, pra as corridas render Porque senão Mas aí Calma, vai devagar Que dá tempo da gente conversar Aí me deixa uma nota boa Lá no aplicativo Você tá indo pra onde? Com certeza Tô indo pra minha casa Ah, que perto, né? Vério, meu amor de novo Que pertinho Você é solteiro? Ah, eu sou solteiro Sou solteiro Eu sou solteiro? Moro sozinho também? Na verdade eu não moro sozinho Sério? Moro com quem? Seus pais? Eu tenho um cachorrinho, né? Ah, que fofo Um cachorrinho Não tem ninguém pra cuidar de você Ter um cachorrinho? Não, acredita Não acredito É, pois é É só eu e o cachorrinho Só eu e o cachorrinho Mas já não tá o meu hábito Se a gente ir bater no palco Conversar Uma hora pra sair mais tempo Quem sabe, né? Então, você não acha que Você não pode pegar mal pra mim Ser antiprofissional, sabe? Eu tô te oferecendo o meu contato Porque ia pegar mal Tá A não ser que você não queira me conhecer É, eu tô fazendo o seguinte Então, ó Vou colocar aqui você anota, né? Aham Quantos anos você tem Te dou uma nota E anota também o meu contato Qual que é uma maravilha Então, mas anota você tem que dar depois Termina a corrida aqui Há pouco tempo que eu souber, né? Eu tô aprendendo aqui ainda Deixa eu colocar aqui Eu te coloco aqui pra te dar Aqui, ó Coloca aí seu telefone Pode deixar Pode colocar Então, se você tá querendo, né? Colocar Deixa você colocando Pra me chamar, né? Só pra anotar o meu nome não Não, eu chamo Tô guardando Se a gente combinar alguma coisa É, você gosta de fazer o quê? Ah, a gente gosta de fazer de tudo um pouco Se a gente combina alguma coisa Um pouco Tá perdido, eu e você Um negocinho mais, né? Quem sabe Aí eu também, né? E você já é solteira faz tempo? Sou, já faz tempinho Já faz tempinho Você solteira, eu solteiro E você precisando de alguém Pra cuidar de você Do seu cachorro Porque não, né? Olha, tá, pra você não É uma má ideia, viu? Então Não é má ideia não Porque Conspira a favor Tô achando, hein? Conspira a favor É, só precisa ir devagar Pra me deixar viva pra isso, né? Ah, você vai chegar a inteirinho, entendeu? Meu Deus! Aí, eu enchei A gente cadiu O salho fechou, né? E você mora com quem? Elisa mora sozinha? Então, eu moro com os meus pais ali Seus pais, aham Entendi, legal Tem gente comigo, né? Legal Mas tá anotado aqui, né? Esse é solteiro mesmo, né? Não tem ninguém Não, tô solteiro Hum, legal Tava esperando você aparecer Quem sabe, né? Será? Sim, pode ser, né? É um bom sinal isso Então, né? Pra você ver A vida às vezes Dá Dá derrotada na gente, né? O cara tá parado aqui O povo meio doido, né? No trânsito, né? Ah, normal Ai, ai, ai Nessa cidade Tudo acontece É um bom sinal de gente Tá anotado aqui Pena que eu já tô chegando, né? É, é uma pena Já é aqui, já, né? Uhum É desse lado aqui É Mas eu vou te aguardar, hein? Agora, você já sabe O caminho da minha casa Tem o meu contato salvo aí É É mesmo, hein? Você acha que vale a pena mesmo Eu vou mandar? Você acha que vai compensar? Por quê? Você não me curtiu Não sei E dá um curtido Você só está além das minhas habilidades no momento Até o meu contato Vai ficar além das habilidades Tá, sei lá Ah, não é nada Você me parece um cara muito habilidoso É? Bom, eu acho que, tipo assim É aqui já, né? É aqui É aqui É aqui É aqui mesmo, né? Uhum Mas vou aguardar você me mandar mensagem Não, eu te mando Vou te mandar uma mensagem Eu quero ver É Posso te dar um beijo no rosto? Eu vou botar na banca também Ah Que bicho Tá guardando, hein, self, tá? Beleza Como é que eu acho? Trava aí Aqui Tchau, mofos Tchau Caramba, acho que agora Um beijinho Um beijinho Um beijinho pra ficar feliz Ai, mano Coisa de louco, hein, rapaziada É sério, mano Por isso que eu falo pra vocês Vocês têm que deixar muito like nesses vídeos aí Porque a cada uma que acontece Que eu vou te contar, mano Se inscreve no canal aí Pra me trazer mais vídeos igual esse Nossa, agora deu ruim, mano Peguei uma morena De academia Bonita Corpão Ganhei um beijinho Pegou o telefone Deus abençoe Quem criou o Corvette, meus amigos Deus abençoe Quem criou o Corvette Corvette é vida, hein Aí, rapaziada Ó Tá tocando Tomara que seja uma mulher Tá, tá bom Tá bom O importante É se divertir Tá aqui perto Tá perto mesmo Tá bem perto Parece Dois minutos Dois minutinhos Dois minutinhos O cara não para pra esquerda O cara não para O cara não para isso aqui Vai querer Vai querer Esse aí Vou ver Isso aí Vai ser essa Vamos ver Esse é De решar Aqui Pede um Uber Mas não é, mas é outro carro É que o outro carro estragou Tinha que acabar de vir com esse Tem algum problema vir aqui? Mas só que é o mesmo preço É o mesmo preço Só puxar por dentro Você está indo para a Avenida Madrileone Isso, exatamente A coisa é bonita Você parou aqui Tinha onde parar ali Mas está bom A gente chega rapidão Eita Lola O negócio é forte O negócio é forte Se liga O ventão vermelho O ventão vermelho Vamos ver aqui Vamos ver mais rápido Que bonito Vai levar lá Eita Lola O negócio é forte O negócio é forte O negócio é forte Você quer que não vá mais devagar? Não, pode acelerar Que é o negócio é forte Eita Lola Nossa, mano do céu Mas cuidado ali O negócio é forte É maravilhoso É maravilhoso Passa aí velho Passa Rapaz O melhor Uber que eu já peguei É Nossa, é bom É que se tivesse pegado o Celta Você iria ver o jeito que era É Celta é zica Do nado Do nado É Celta É É É É É É É Logo ali Logo ali Na em cima ali Isso Isso mesmo O problema é se pegar a pessoa aqui Com mais de um Eu peguei E teve que ir um com o outro Não acredito Sério O pessoal não reclamou não É Eu também não reclamaria não É É aqui já né Isso Isso Negócio de piscina aqui Exatamente É Beleza Ó Deixou uma nota boa lá pra mim Com certeza Com certeza Obrigado hein cara Valeu Bom trabalho pra você É nóis Vamos que abre agora É só apertar o botãozinho Ah beleza Valeu Falou E aí rapaziada Mano cara Gostou do rolê né Gostou mano A menina lá ficou em choque Pediu até um beijo Mas é o seguinte mano Acho que vou dar uma parada Porque Já gastou tipo Um quarto de gasolina do tanque Ou mais nessa brincadeira Tá ligado Gastou Bastante Então mano Vou deixar a metinha de like aí Pra ser batida Se vocês quiserem mais vídeos Eu vou trazer Mas Ajuda nós Deixa o likeão E Sua opinião no comentário também É muito importante Tá ligado Porque daí eu leio seu comentário E eu sei o que vocês estão achando E o que mais que vocês querem assistir Aqui no canal Beleza É nóis Mano Me dei bem né Ganhei um beijinho Tá ligado A reação dos dois caras que entrou mano Foi hilário Tá ligado Um ficou piradão O outro quase cagou nas calças Mas o mais importante é que eu ganhei um beijinho Tá ligado Me dei bem Não é qualquer dia que você ganha um beijinho assim não mano Corvetão aqui fi Faz sucesso hein mano Bichão faz sucesso Deixa nos comentários aí O que vocês acharam A opinião de vocês O que vocês acham que eu posso fazer aqui no canal Eu vou estar lendo todos os comentários Vou estar dando uma atenção Então comenta aqui agora E por hoje é só Mas amanhã eu estou de volta Meio dia e 6 horas da tarde Beleza? Bom, eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima manhã Nóis Valeu Fui